Fala aí rapaziada beleza mano sejam muito bem vindos aí a mais um vídeo é galera mano até que finalmente né tô trazendo aí é mais um é mais um episódio da série game play eu já comecei aqui enrolando tudo aqui mas tudo bem é tô trazendo aí mano dessa vez com essa arma aí que vocês estão vendo por incrível que pareça uma das mano demorou para chegar mas veio mano tô trazendo aí que a m4 a um silent sakura mano eu não sei se é muita gente fala que é sakura outros falam que é sakura eu não sei tá ligado que uma bagulha eu chamo de sakura mas enfim velho é queria agradecer aí ao mano Igor que foi quem prestou a conta aí para eu fazer o vídeo de verdade valeu irmão tamo junto leque e rapaziada tô trazendo a gameplay aí em egito eu peguei um agitinho aí ele tava tava na metade da partida tá ligado não tava na metade não tava tem sete minutos ali eu acho que foi eu peguei com os oito minutos mais ou menos e eu infelizmente essa gameplay o ódio ia ser ao vivo aí eu como eu sou burro tá ligado eu esqueci de desmutar o microfone aí tipo ficou o som do jogo ficou baixo e só dá para escutar a voz dos convidados que vai ser que era o giga o ninja e mugol que era os que estavam aí fazendo um vídeo comigo quero mandar um salve aqui para eles e a gente tava fazendo um vídeo pá e quando eu fui ver mano o bagulho estava mutado e não capturou então vou ter que eu vou inventar um assunto aqui e vou conversar aqui com vocês beleza mas primeiramente não quero falar da gameplay um agitinho tá ligado é eu assim eu acho que foi um dos primeiros partidos que eu joguei na na conta dele com a sacra já foi gravar é e eu vou já vou dar um spoiler aqui para vocês mano não só vem a sacra velho como outras armas mano mano muitas outras armas raras que vão vir aí é porque eu gravei na conta dele que mano o moleque tem mais mano moleque tem arma demais moral tá ligado e eu queria falar também velho porque a galera que não sabe vai tá aspectando mano porque tu tá falando tanto dessa sacra tá tá botando ela lá em cima cara para você que não sabe aí eu para você que nunca viu essa arma é uma das assim eu não sei se é a mais rara mas ela é considerada uma das mais raras do cf é ela saiu mano foi logo no comecinho do cf a ela do crossfire américa latina foi eu acho foi na atualização da páscoa tá ligado e ela é rara eu acho que muita gente fala não mande eu acho que ela é mais difícil de pegar porque pouca gente tem ela tá ligado aí tem muita gente que fala que ela que ela é mais difícil de pegar e tal mano ela era mesmo é a mesma sorte de todas as outras armas tá ligado só que o porém como ela saiu logo no comecinho ela a k47 scope black e a knife a knife black foram foram armas que saíram logo no começo do cf então além de ter poucos jogadores ainda que tempo tava se desenvolvendo tava atraindo os players ainda é a galera não tem isso de gastar dinheiro com arma para tentar tirar a arma tá ligado então pouca gente aqui que isso aí eu vou colocar dinheiro vou colocar zp ver se eu rodo aqui eu vou roletar talvez eu ganhe pouca gente tinha essa visão então por isso que pouca gente tirou ela e assim mano ela como é conhecida por muito com muita gente ela é considerado uma das armas mais raras do jogo é mano sobre a arma cara eu não tenho o que falar tá ligado eu sempre gostei de um 41 eu sempre achei todos que me 4 a 1 com silenciador mas cara sakura parece que é diferenciado tá ligado é muito boa para quem não sabe o reload dela é mais rápido e ela ela varia 100 porcento moleque pena que eu não fiz em navio tá ligado porque navio tem caixa para varar isso aí em egípcio não acho que nem tem caixa para varar não tem é muito ruim tá ligado mas cara ela é 100 porcento ao bengue é e o reload dela é mais rápido do que m4 normal e cara tem você tendo ela na conta cara valoriza muito que é como eu disse ela é considerada uma das armas mais raras do jogo mas cara ela é muito boa é o recorde de uma m4 normal tá ali no m4 um silenciador normal mas que é um bagulho diferenciado ela é muito bonita galera a galera ficou muito pegando no chão tá ligado eu morro a galera já vai lá já pega porque cara chama muita atenção mesmo beleza mas rapaziada como eu falei essa game play aqui eu eu infelizmente eu tive a burrice de esquecer de desmontar o microfone eu vou eu não vou ficar só passar oito minutos falando da arma tá ligado ou eu vou escolher um assunto aí para falar e vamos lá mano o assunto que eu escolhi aí velho sobre redes sociais tá ligado é um bagulho que para mim para eu acho que para todo youtube é é muito é muito útil e eu acho que para vocês inscritos também vai ser eu tento eu tô tentando eu pensei um assunto que tanto fosse é vocês gostassem de ouvir como eu gostasse de contar tá ligado e eu vou falar sobre redes sociais aqui é para quem não sabe eu tenho facebook eu tenho twitter estão todos aí na descrição é para uma minha vida para tá praticamente na descrição aí qualquer coisa que você tiver dúvida que o marque sonhos do cf é quase quais programas eu uso para gravar é tá tudo na descrição tá ligado então se você tiver alguma dúvida olha aí na descrição mas voltando aqui a falar eu vou falar sobre as redes sociais mano eu queria avisar vocês que as redes sociais são tipo como eu já falei para todo o youtuber é uma coisa muito importante que tipo é já teve vez aqui no canal de é sei lá não acontecer live porque eu tava acontecer alguma coisa com pc e mano eu tenho que eu vou lá nas redes sociais e posto tá ligado eu aviso porque não vai ter live ou também sei lá não sai o vídeo em um dia eu vou lá nas minhas redes sociais eu aviso também tem a vantagem nas redes sociais você pode me perguntar alguma coisa é muita gente pergunta nos comentários é às vezes eu não respondo porque são muito mas é tudo qualquer coisa que você posta nas redes sociais eu faço questão de responder tá ligado então se tiver alguma dúvida e eu sei lá o caso não veja seu comentário porque eu sou assim mano eu qualquer um comentário que eu vejo que seja uma pergunta eu sempre respondo as perguntas que não são respondidas nos comentários vocês postam é porque ou eu não vi cara ou eu não vi tá ligado porque se eu ver eite essa granada aí foi perfeita mas voltando aqui é se eu ver eu respondo tá ligado então qualquer dúvida que você tiver vai nas minhas redes sociais posta lá e mano fica por dentro porque qualquer coisa que acontecer com o canal sei lá dá um problema é não vai sair vídeo um dia é vai não vou fazer live vou fazer um bagulho diferente vou fazer open lobe a galera pergunta muito o pen lobe mano quando é que você tá fazendo o pen lobe mano mas o pen lobe eu tô fazendo agora o pen lobe surpresa tá ligado porque antigamente eu fazia o pen lobe todo sábado só que todo sábado agora tô fazendo live então tô fazendo o pen lobe surpresa eu aviso lá no face se junta geral no radical e a gente vai jogar tá ligado então se você quiser ficar por dentro curta a minha página no face me segue no twitter ea gg beleza rapaziada eu queria fazer mais uma proposta que a vocês mano é você sabe que é toda game play eu peço vocês deixem um like aí porque é sempre na próxima game play eu vou trazer outra arma show também eu não garanto ser mais show do que a sakura porque eu acho que é quase impossível né é um a mão de arrumar do show é impossível ter uma mais show do que ela mas eu trago o que vamos ver vai ficar pau a pau com ela eles estão deixa teu like é deixa mano divulga esse vídeo para teu colega porque a partir do número de likes eu não vou dizer aqui eu trago o vídeo beleza mas não é muito vocês conseguem alcançar eu sei que vocês conseguem beleza vamos que vão família e falou fui e aí o e e e e e e Legenda Adriana Zanotto